E aí sobreviventes, sejam bem-vindos à terra destruída, onde está cheio de máquinas mortais. E nós vamos fazer mais uma missão agora, e é uma missão MP-Log também. A gente vai tentar fazer algumas aí, né? Vamos ver se para a semana que vem, agora, para o próximo final de semana, aí já saímos com o Rebemhurst, né? Muito bem, vamos fazer essa missãozinha aqui de boa. Ai! Isso! Vamos testar a granada aí. Ah, é tua? Vamos ver. Nossa, olha o tiro. Ó. Acabou. Como é que faz, gente? É uma granada aí, porque ela queria testar ela, e ela é boa. Isso aqui acabou minha bala. Eu vou ter que fazer umas balas em casa. Deixa eu botar esse troço aqui também. Ah, esqueci de tomar isso aqui, né? Vamos tomar. Ei, Tiago, vem me assustar aqui, meu. Tudo, Tirene? Onde é que tu vai, Tiago? Oh! Olha lá, tem um cabeçudo. Não posso deixar esse cabeçudo vir, vamos lá. Vou te dar de machado. Gosto que eu quero ver. Eu vou te dar de machado. Não posso conseguir os pinos, para você ficar errando o troço. Não tem trader aqui não, né? Tá, vamos fazer a nossa infestação. Vamos tentar desmontar algumas coisas, né? Caraca, a granada aí não funciona bem, hein? Não tem mais nenhuma do lado de cá. Tá aqui na grande, incomodar a gente um pouco. Vai lá. Não. o que velho né que é o pai das cobras olha aqui nossa aqui estranho que o bicicleta aqui tinha pois é eu queria desmontar essas coisas hoje vamos levar tempo só por Deus hoje pelo menos o que tem na casa vamos deixar limpo né eu ando pegando poucas coisas na casa não me faça da derrelho oi será que eu aguento com o machado não não abaixa a cabecinha vem com a estamina não dá para botar a sua finta é da estamina vou andar na melee esse que dá golpe forte não aguenta muito tempo a coquita que gosta de fazer isso ela vai desmontando tudo com a maquininha eu não tenho essa paciência mas olha a lista de coisas que você pega é um absurdo o caminho do seven days to die para tu pegar bastante grana é isso né cara o cara vai abrir a porta não dá nada meio que ele bala na boca deixa eu abrir para aqui então vou pegar até os robôs até aqui tem desmonto tem desmonto todinha tá mas não vamos nem todinha ai vou ter que ir para dar um tiro para aqui é 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 Agora é que uma doze farinha assim mesmo, né? Esse espalhamento chumbo horrível, que é horrível, não é? Espalha chumbo pra caramba, uma área grande, né? Ele levanta dois, três, né? Cortar a cabeça mesmo. Que troço nojento aqui, Cris, é bem feito, mas nojento, né? Tu morreu aqui, velho. A cabeça está cheia, vamos lá, então. Ah, tem essa área da piscina aqui também. Onde tem sangue apareceu agora, do nada? Aqui é o canto. Eu gosto do machado também, porque ele fica, né? Ele faz aquela chama, né? Eu não preciso pegar tecido, tanto que eu estou pegando tecido. Um bilhão de tecido, um bilhões. Um bilhões. Deve ter um inventário grande por causa disso. Mas a gente não mudou o inventário aqui, né? Ele é assim mesmo, né? Tá vendo, tio? Como é bacana, vai ter que ser machado, né? Como é bacana, vai ter que ser machado, né? E aí? Tchau, tchau. Livrinhos? Ah, eu disse que ia pegar o livro. Não consegui liberar o carro ainda. Acho que no próximo já vai dar, próximo capítulo. A gente vai pegar o carro. A gente vai pegar o carro. E aí E aí E aí E aí E aí Tosquinho, peraí que o cara na cama hum é feirar ó desmontar em vida tô com muita vontade de pegar Gostei dessa casa que nunca tinha visto, bem feitinha pra caramba velho, bonitona dá gosto de rebentar toda ela não passou pra trás, não passou não é feita é feita é feita é feita nem a pau que dá pra aguentar só com o machado essa mina não aguenta né essa mina não aguenta até a saúde pode aguentar, mas essa mina não vai aguentar tem três se batendo né dois palitos morrem bonitinho bonitinho esse cachorrinho todo enveladinho a cama também é muito bom de desventar né por causa das molas né oito molas na cama tem essas cadeiras verdes né Uau Uma varandinha Não que sumiu quando eu passei Escolheu o pau da mandioca Achei dava para pegar essas lá Não sei se lá em baixo Me atrasando Esses corpos Olha aqui Isso aqui ficaria muito imersivo Se tu conseguisse pegar ela assim Tu achar exposta a arma A arma exposta Não dentro de uma caixa que é um ícone Poder pegar ela na mão É muito bagual As armas tem que ser encontradas assim Aí nós vamos estar grandão Quando acontecer isso E aí tio Tudo isso Só para isso aqui Aqui É um cofre Uma sala bem dada Achei um cofre Não é que seja um cofre Para você Está cheio de boots Secreta para cá Ah não tem que abrir Ó Agora pode entrar você é um trouxa, o que que é isso tio, rapaz você não ativa ali eu acho que os zumbis spawnaram do nada aqui gente, se eu não ativa essa caixinha aqui eu acho que ia ficar bugado da missão, quase certeza disso, e tem um ponto aqui, retardadinha, ta ai o Lutban, tem coisa pra cima e tem coisa pra baixo, e eu não sei por onde ir, como é que sobe nessa, teria que ser naquela salinha aqui né, o subidor, eles não caíram, aqui ó, tinha essa sala secreta, não, nada a ver e agora cê bichando da bug isso ai, ui, quase que eu caio velho por que que tem que ser 10 mil isso aqui cara, que é lixo mas, mas que barbaridade, tia, ok, tinha que ser aqui a saída, a sua mas, mas que barbaridade, tia, mas que barbaridade, tia, ok, tinha que ser aqui a saída, a sua subidinha, eu vou subir ali em cima, ver por onde é que é, não to achando as coisas sacadas, não da por bem vai por mal né, tem bicho pra caramba aqui, vamos desabilitar tudo isso aqui, e passar o facão neles, né, funciona tri bem com as máquinas não, quero saber por onde que sobe, aqui ó, deixa eu ver onde é que é isso aqui, fiquei curioso, tem foto de 20, 20, aquela casa lá a gente fez esses dias né, é foi ali a gente a gente fez a outra, tinha duas casas que o trader é aqui ó, duas casas do mod, uma do lado da outra que não era destruída, lá na área verde não tinha uma e aí eu não vi isso aqui ó, não digam que eu vi nessa salinha aqui, não vi isso aqui ó, não é possível cara e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aqui é uma 45 e aí e aí e aí e aí e aí É só ficar morrendo na água, hein? Morrer na água ali, gente. Não sou esperto. Estou moído. Não sou esperto. Não tem que andar, ó. Vai, meu saco. Desculpa, gente. Desculpa pela palavra. Vocês viram que horror isso aqui. Eu ia morrer aqui. Como é que eles fazem uma armadilha densa que enche de água assim de repente, velho? Olha isso. O cara é louco da cabeça, velho. Me deu até um pânico. Vamos, tio. Dá pra respirar aqui? Não. Vamos ver se funciona isso aqui embaixo d'água. Vamos ver se senta. Vamos ver se senta. Vamos ver se senta. Cara, que sufoco isso da água, velho. Que foi sacanagem do cara. Como é que ele fez pra invadir tanta água tão rápido assim, velho? Eu não achava estranho, gente. Água vúvio. Será que tava bugada? Nossa, que pânico que me deu. 4x4 liberou. Ó, outro giro ainda. Olha, eu não vou mais usar essa armadilha aqui. Eu vou vender isso aqui. As armadilhas são muito ruim, cara. Por que que eu abri elas aqui? Por que que eu não abri elas aqui no trader? Que pesado, pô. Tudo relativamente bem. E pior é que a gente volta um cintulhado de item, né? Você vai tirar pra vender tudo mesmo, assim. É uma barbaridade. Vamos ver quanto dinheiro nós temos, quanto nós vamos ficar, né? Eu nem peguei as coisas lá de trás dele. Vamos ver aqui nós temos quanto. Deixa eu ver, a gente tem. 12 mil, né? Você sabe, eu não tinha certeza que você tinha dentro de você para tirar isso. Um ótimo trabalho. Nós vamos ter que... Nossa, eu tô com mais granada ainda, cara. Não, isso aqui não é um leão de precisão. Não vou usar, não. Vem mais rápido. Nós restarmos... Jalei. Eu vou fazer certeza que você vai sair com um negócio mais caro do cão. Meus ferros eu não vou vender nem aqui, ó. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa, né? Esse laser, além de feio, ele é lento pra caramba. Não vamos usar muito ruim. Sem parte do mecânico, eu acho que tem 750 de dinheiro. Eu tinha 12 mil. Eu tenho 10 mil. Laser Sniper, bacana. Vou levar essas coisas pra casa. Também já é de 26, né? 27, 28. E logo que é aquilo rosa. Um carro. Acabamos com as máquinas. O amp é fácil de lidar com a máquina. Você joga, ela fica desatualizada, né? Desatualizada, não. Ela fica inoperante. Aí você é só tirar, né? Gostei muito de usar aqui a... Granada AMP, hein, cara? Gente, isso é um vídeozinho de 7 Days to Die. Vamos ver se a gente acha mais algum... Tô achando pequeno esses prédios aí, cara, né? Você não tá achando meio pequeno, assim, a ser Tier 5? Normalmente, as Tier 5 do Vanilla são muito maiores. Gente, esse foi mais um vídeozinho de 7 Days. Ele vai ficando por aqui, queridos. Até mais, valeu. Tchau.